Está em 1 João, capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 42. A gente não vai ler todos esses versos, mas seria interessante se você abrisse a Bíblia no seu smartphone, se você abrisse a sua Bíblia no papel mesmo, impressa, para você tê-la abertinha, porque a gente vai mencionar alguns versos dessa história. Ela é muito importante, ela é muito relevante para nós hoje. Então, nós vamos considerá-la de forma bem atenta. Essa é a história de um encontro extraordinário de Jesus com uma mulher. A Bíblia não chama essa mulher pelo nome, mas a Bíblia diz simplesmente que era uma mulher samaritana, porque ela morava na província de Samaria. E ela tem um encontro que muda completamente a sua vida e tem os seus planos e propósitos completamente transformados. Jesus estava saindo, segundo a Bíblia, da Judéia para a Galiléia. E ele, então, decide passar intencionalmente por Samaria. Por que eu digo intencionalmente? Porque judeus, eles evitavam passar por esse caminho. Havia uma rixa social, cultural, étnica, religiosa, muito forte entre judeus e samaritanos. Isso a história comprova e a gente não precisa perder tempo aqui para contextualizar isso. Mas havia uma divisão muito grande entre judeus e samaritanos. E havia opção de passar por outro caminho. Mas Jesus, intencionalmente, passa por Samaria. E eu digo que se Jesus não tivesse passado por Samaria, a sua missão não teria sido completa. Se Jesus não tivesse passado por Samaria, o seu ministério não teria sido completo. Então, a Bíblia diz que Jesus decide passar de maneira intencional por Samaria, porque havia ali barreiras a serem quebradas, preconceitos que precisavam ser destruídos. Havia ali uma total e completa barreira que separava o evangelho que Jesus queria pregar e demonstrar daquelas pessoas que viviam ali fechadas no seu próprio conceito religioso. E Jesus diz à Bíblia que ele chega junto a um poço que era chamado Poço de Jacó, que ficava na cidade de Sicar. e ali Jesus se assenta porque era a hora sexta. Ou seja, meio-dia, sol causticante. E Jesus pede que os discípulos vão até a cidade para comprar comida e ele se assenta junto ao poço. E enquanto ele está ali, esperando alguém chegar para que água lhe fosse oferecida, uma mulher se aproxima com um cântaro nas mãos. Eu queria que você lesse bem essa história. E no momento que você tiver, assim, uma oportunidade, leia todo o capítulo 4 de João, você vai se impressionar com alguns detalhes da qual o tempo não me permite aqui entrar nele, porque quero focar em alguns aspectos mais práticos para a nossa vida cristã. E Jesus, então, se aproxima daquela mulher e diz assim, você pode me dar água? Ele não tinha como tirar água do poço. E aquela mulher olha para Jesus e diz assim, olha o preconceito, olha o muro. Como é que você, sendo judeu, um homem, pede para mim que sou uma mulher samaritana, você me pede água? Ela expõe nessas palavras todo o preconceito, todas as barreiras sociais, culturais e religiosas que separavam Jesus ou o povo judeu do povo samaritano. E Jesus, então, continua o diálogo, era tudo o que ele queria, era provocar o diálogo. Porque mais do que saciar a sua sede física, era saciar, o propósito de Jesus era saciar a sede espiritual daquela mulher? E Jesus, então, diz assim, olha, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você pediria e ele te daria água, mas não daria essa água que você bebe e volta a ter sede. Você receberia uma água que você nunca mais teria sede. E essa mulher começa a perceber, nesse momento da história, que alguma coisa diferente estava acontecendo, que aquele ser que falava com ela, não era um ser qualquer. E a conversa vai seguindo, e parece que a mulher estava tendo dificuldade para entender quem era que falava com ela, e o que é que ele tinha para lhe oferecer. Que Jesus toca nos sentimentos daquela mulher. quando Jesus diz assim, vai lá e chama o teu marido. Ela diz, eu não tenho marido. Jesus diz, é verdade que você não tem. Aliás, você já teve cinco. E Jesus começa a entrar na intimidade daquela mulher, sem nunca ter visto aquela mulher. E ela percebe que quem estava diante dela era mais do que um homem qualquer. E ela diz, vejo que você é profeta. E aí, o diálogo começa a ficar interessante. Começa a ficar mais profundo, mais teológico. Jesus parte do natural e começa a levar aquela mulher para o sobrenatural. E eles começam a entabular ali um discurso teológico, um debate teológico, sobre quem era o Messias. E a mulher coloca naquele debate, naquela conversa teológica, tudo o que ela cria e esperava e aceitava sobre o Messias. Por fim, ela tem um impacto na sua vida. E Jesus chega para aquela mulher e diz assim, olha, tudo isso que você está esperando, tudo isso que você está imaginando, tudo isso que você pensa que virá está diante de você. Eu sou o Messias. Jovens, nesse momento da história, o conceito, o preconceito, as barreiras começam a ser completamente destruídas. Por que isso acontece? E escute o que eu vou dizer para você. Talvez seja, de tudo o que eu vou dizer, a coisa mais importante para você ter em mente e você levar para a tua vida. nada fica igual. Nada é como antes, depois que você tem um encontro pessoal com Jesus. as coisas mudam completamente. Depois que a gente tem um encontro pessoal com Jesus, as coisas passam a ter um outro sentido na nossa vida. é impossível você estar na presença de Jesus e continuar o mesmo. É impossível você receber a influência de Jesus na tua vida, a revelação pessoal de Jesus na tua vida e você ser a mesma pessoa, continuar com as mesmas atitudes, continuar pensando do mesmo jeito, continuar agindo do mesmo jeito. É impossível. E depois que ela tem essa revelação de Jesus, a Bíblia diz que ela fez algo incrível. O verso 28 a 30 diz assim, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e veja um homem que me disse tudo o quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo saíram o que, pois, da cidade e vieram ter com ele. Ou seja, aquela mulher, quando ela tem a revelação pessoal de Jesus, aquele conhecimento pessoal de quem era Jesus e do Messias que falava com ela, tudo mais passou a ser insignificante, ela deixa o seu cântaro, corre à cidade e promove uma verdadeira revolução na vida daquelas pessoas. Mas a revolução começou primeiramente na sua experiência. Você não vai causar nenhuma revolução na vida de quem quer que seja, se essa revolução não acontecer primeiramente na tua vida. Você não vai causar nenhum impacto na vida de qualquer pessoa, se você primeiramente não foi impactado. Tem que acontecer algo primeiro na tua vida. E depois que acontece na tua vida, você vai conseguir impactar e você vai conseguir fazer a diferença na vida das pessoas. E foi exatamente o que aconteceu na vida dessa mulher samaritana. Olha o que diz a Bíblia na sequência do relato. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo o quanto tenho feito. E vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles e ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher, já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha só o impacto de um testemunho. Olha só o impacto de uma vida transformada. Olha só o que é capaz de fazer uma vida que teve um encontro pessoal com Jesus. Ele é capaz de impactar, de mudar vidas. E o que eu quero que você entenda nessa manhã é o seguinte. o que acontece quando uma vida ela é impactada por Jesus? O que acontece quando alguém tem um real encontro com Jesus? Para aquela mulher eu costumo dizer que esse encontro com Jesus significou a quebra dos preconceitos religiosos, significou uma nova compreensão do real propósito da vida e ela se tornou uma missionária entre o seu povo. Isso foi o que aconteceu. Então volta ao que eu já disse para você no início. Sempre vai acontecer algo extraordinário na tua vida quando você for impactado por Jesus. Acredite nisso. sempre vai acontecer algo extraordinário na tua vida quando Jesus impactar você. Por isso essa história é relevante para nós hoje. Por isso essa história que aconteceu há tanto tempo atrás ela traz para a nossa vida hoje lições muito importantes muito significativas. E a primeira lição que a gente aprende dessa história é que com Cristo nós construímos pontes que nos aproximam e sem Cristo nós construímos muros que nos separam. Essa é a primeira grande lição que eu quero que você aprenda. Sem Cristo construímos muros que nos dividem. com Cristo construímos pontes que nos aproximam. Olha só a descrição do relato bíblico. Então lhe disse a mulher samaritana como sendo tu judeu pedes de beber a mim que sou mulher samaritana. Ao longo da história da humanidade ao longo da história da nossa vida eu quero que você tenha isso bem claro em mente. Ou nós construímos pontes ou nós construímos muros. Ou nós somos construtores de pontes ou nós somos construtores de muros pelos nossos preconceitos pelas barreiras sociais que nos dividem pelas barreiras étnicas que nos separam ou nós construímos pontes ou construímos muros. E eu quero que você pense numa coisa olhe para a tua realidade a gente não precisa ir muito longe você tem sido um construtor de pontes ou um construtor de muros? Essa semana enquanto eu estava pensando e preparando essa mensagem duas histórias me vieram à mente e eu eu sei que você talvez que seja muito ligado em história tem até mais conhecimento dessa história do que eu mas muitos de vocês ainda não eram nascidos e conhecem essa história apenas pelo que a história diz quando lá em 1961 a Alemanha Oriental ela começou a construir um muro que a dividia de uma outra Alemanha chamada Alemanha Ocidental de um lado um povo socialista escravizado pelo regime soviético e do outro lado uma cultura escravizada pelo capitalismo e dominada pelos Estados Unidos e quando você lê essa história e quem vai hoje Alemanha pode às vezes até trazer como uma recordação em um saquinho pequeno um pedacinho daquele muro que 28 anos depois foi derrubado reunindo e reunificando novamente não apenas territórios mas famílias amigos irmãos mas para que que serve muros muros nos dividem mas qual foi a outra história que eu me lembrei porque nesse mesmo período enquanto um muro de mais de 100 quilômetros estava sendo construído onde havia mais de 300 guaritas de guardas extremamente armados com cães com armamentos bélicos para matar para destruir todo aquele que tentasse fugir de um para o outro aqui no Brasil estava sendo construído entre Brasil e Paraguai uma ponte que hoje nós conhecemos como a ponte da amizade que novamente unia dois países que já haviam tido uma uma guerra muito intensa e que por um tratado agora estavam tentando se reaproximarem e quem vai hoje no limite de Foz do Iguaçu e a primeira cidade ali do Paraguai cidade do leste você passa por uma ponte que foi registrada como a ponte da amizade é interessante isso mas eu olho para aquele muro de Berlim eu olho para a ponte da amizade como um quadro assim muito real do nosso mundo enquanto uns constroem muros outros constroem pontes então preste atenção numa coisa a gente não precisa ir para a Alemanha para a divisa do Brasil com Paraguai para a gente entender melhor esse processo olhe por exemplo para dentro da tua casa olhe para dentro do teu quarto que você dorme aqui no residencial seja ele masculino ou feminino olhe para para quem está do teu lado para o teu convívio dentro da tua sala de aula veja se não existem pontes e se não existem muros você precisa entender uma coisa Deus não te chamou para ser um construtor de muros Deus se chamou para ser um construtor de pontes Jesus foi o maior construtor de pontes que o mundo já conheceu olha o que Jesus fazia Jesus via em cada pessoa alguém a quem devia ser feito chamado para o seu reino aproximava-se do coração do povo misturando-se com ele como alguém que lhe desejava o bem-estar procurava-o aonde? nas ruas públicas nas casas particulares nos barcos nas sinagogas nas margens do lago e nas festas nupciais ia-lhe ao encontro em suas ocupações diárias e manifestava interesse em seus negócios seculares levava as suas instruções as famílias pondo-as assim no próprio lar sobre a influência de sua divina presença a poderosa simpatia pessoal que dele procedia conquistava os corações olha só o que Jesus fazia para construir pontes veja como nós seres humanos somos mesquinhos e as vezes caímos no ridículo olhamos para alguém que é mais pobre do que nós dizendo isso aqui não é classe social para eu me relacionar olha a marca do tênis que ele usa olha só o tipo de roupa que ele veste eu não me relaciono com ele meu nível social é outro olha o carro que ele tem olha a casa que ele mora como que Jesus agiria no teu lugar Jesus construía pontes Jesus ia ao encontro de todas as pessoas em todos os lugares em todas as situações fosse um grande auditório ou fosse o auditório de uma única pessoa Jesus estava presente na vida dessa pessoa Jesus estava dando o seu melhor por ela porque para ele todas as pessoas eram importantes para o seu reino Jesus não fazia um ministério de exclusão Jesus fez um ministério de inclusão ou seja todos para ele eram todos eu quero que você saiba de uma coisa cuidado para não excluir pessoas porque aquele que exclui aqui pode ser excluído um dia não há lugar no reino de Deus para pessoas que fazem acepção de pessoas isso é muito forte Jesus tinha algo interessante quando estamos com Cristo o que faz a diferença na nossa vida é que nós somos construtores de pontes sem Cristo nós somos construtores de muros a segunda lição que eu tiro dessa história é que sem Cristo nós somos cántaros vazios e com Cristo somos uma fonte que jorra água para a vida eterna e isso encontramos exatamente nessa descrição afirmou-lhe Jesus quem beber dessa água tornará a ter sede aquele porém que beber da água que o lhe der nunca mais terá sede pelo contrário a água que o lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna note que nós somos convidados a beber desta água ninguém pode dar aquilo que não tem que água é essa que Jesus nos convida a beber é a água que sacia primeiramente a nossa sede para que a gente possa ter condições de saciar a sede das outras pessoas a água que Jesus nos oferece ela não pode ser encontrada nos livros de filosofia história ciências literatura cultura geral e me perdoem aqui os teologandos e os pastores essa água não pode ser encontrada nem mesmo nos livros de teologia essa água só pode ser encontrada na palavra de Deus e queridos jovens aqui do NASP preste atenção no que eu vou falar para vocês é muito fácil a gente se perder no meio desse processo da nossa caminhada cristã porque às vezes a gente faz uma separação durante a semana eu sou um executivo durante a semana eu sou um diretor eu sou um pastor durante a semana eu sou um empresário durante a semana eu sou isso sou aquilo e no sábado eu sou cristão então eu acho que bebendo dessa fonte que eu bebo aqui no sábado é suficiente mas você tem que entender que água você tem que beber todos os dias e a ciência diz que pelo menos oito copos de água por dia água você bebe todos os dias não é uma vez por semana experimente ficar sem beber água uma semana você não sobrevive agora se isso é real fisicamente isso é muito mais real espiritualmente se você não bebe da água da palavra de Deus você nunca poderá estar saciado você pode estar morrendo por falta de água essa água que traz vida eterna que traz salvação que traz força que traz vitalidade então você precisa ser cristão todos os dias você precisa ir à fonte todos os dias às vezes você olha para aquele momento assim de culto lá no dormitório ou mesmo no seu quarto onde você poderia ter um momento de comunhão pessoal eu estou dizendo isso para vocês porque eu também já fui jovem como vocês em alguns momentos eu achei que isso não era importante eu achei que isso não era significativo na minha vida acordar de manhã pegar a bíblia e ler acordar de manhã e me colocar de joelhos na presença do senhor em muitos momentos como vocês eu achei que isso não era importante e eu quebrei a cara muitas vezes porque eu deixei de colocar Deus em primeiro lugar na minha vida as coisas começaram a mudar um pouquinho quando eu comecei a estudar teologia e comecei a entender um pouco pouca mas eu vou dizer para vocês muita coisa mudou na minha vida mesmo quando eu passei por um encontro pessoal com Jesus e eu confesso de maneira muito sincera para vocês isso foi algum tempo depois que eu já era pastor e a grande verdade é que como Ellen White nos diz em parábolas de Jesus a Bíblia é o grande livro de Deus a Bíblia é a fonte das riquezas inesgotáveis de Cristo então você precisa ter isso em mente entenda que você não pode dar aquilo que você não tem se você vai a fonte do amor e bebe amor você vai transbordar amor se você vai a fonte de misericórdia e bebe misericórdia você vai transmitir misericórdia se você vai a fonte da paciência e bebe paciência você vai transmitir paciência se você vai a fonte da fidelidade e você bebe fidelidade você consegue transmitir fidelidade enfim todas as características do caráter de Deus que você bebe na fonte da palavra do Senhor você consegue transmitir Do contrário, você não tem o que oferecer, você não tem o que dar. É por isso que eu digo que, sem Cristo, você é um cántaro vazio, seco. Com Cristo, você é uma fonte que jorra água para a vida eterna. O próprio Jesus disse isso. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E eu quero que você entenda esse pensamento do livro Desejado de Todas as Nações. Aquele que bebe da água viva, faz-se fonte de vida. O depositário torna-se doador. A graça de Cristo na alma é uma vertente no deserto, fluindo para refrigério de todos. E tornando os que estão prestes a aparecer, ansiosos de beber da água da vida. Somos nós que provocamos a sede nas pessoas. Olha, é muito sério o que eu vou falar para você, mas é uma verdade. Nós podemos causar nas pessoas necessidade por Jesus? Ou podemos causar nas pessoas repulsa por Jesus? As pessoas podem olhar para você e dizer o seguinte, se esse é o Deus que eu tenho que servir, eu não quero esse Deus. Esse Deus não tem nada para me oferecer. Esse Deus não tem nada para me transformar. Aquele que bebe da água viva, faz-se fonte de vida. Então, guarde esse conceito. Sem Cristo você é um cântaro vazio. Com Cristo você é uma fonte inesgotável de vida eterna. E por fim, Sem Cristo somos espectadores. Com Cristo somos testemunhas. Aquela mulher poderia ter pensado assim, Achei o Messias. Está tudo bem comigo. Eu não preciso de mais nada. Está tudo certo. Voltado para casa feliz. E ter deixado os seus amigos, familiares, Os seus vizinhos, Como dizem aí, no breu, não é? Sem Nenhuma Expectativa. Mas o que a Bíblia diz? Diz que ela fez duas coisas. Primeiro, Ela abandonou o cântaro. E correu para contar. Sabe por quê? Porque na vida cristã, tem um princípio que lhe é muito, muito importante. O princípio tem que ser assim para o cristão. Se é bom para mim, Tem que ser bom para o outro. Não é assim que a gente faz. A gente gosta de uma coisa, A gente quer que o outro também experimente. Eu tenho esse costume. Se eu experimentei alguma coisa que eu gostei, Eu me lembro que, Quando viajava muito, Eu passava, às vezes, por um lugar, por uma cidade diferente. Passava ali por um lugar que tinha alguma coisa que eu nunca tinha comido, Que as minhas filhas não tinham comido, Que os meus amigos, a minha família. Eu confesso que eu comprava para todo mundo, Porque foi tão gostoso para mim, Eu queria que todo mundo experimentasse. É mais ou menos isso. Foi tão bom para ela ter conhecido Jesus, Aquilo fez tanto bem para ela, Que ela disse, Eu não posso guardar isso só para mim. Existe lá do lado, Existe lá no meu vizinho, Ah, tem aquela pessoa, Tem aquela, tem essa, tem aquela. Eu preciso contar isso para ela. E a Bíblia diz que ela abandonou o cântaro e correu. Porque o ato dela correr, Significa o seguinte, Ela pensou na salvação dessa pessoa. Ela pensou naquilo que tinha sido tão bom para ela, Tinha que ser bom para as outras pessoas. E o ato dela abandonar aquilo, Foi um gesto, Para dizer o seguinte, O cântaro, a água física, Não é mais importante, Do que a água espiritual. O testemunho tem que ser algo impactante, Para mim essas coisas agora perderam sentido, E ela se desvencilhou de tudo aquilo, Que na verdade, Lhe causaria empecilho, Para que ela fosse, Contasse e se tornasse, Na maior testemunha de Jesus, Para toda aquela nação, Para todo aquele povo de Samaria. Você consegue entender isso? É bom para mim? Tem que ser bom para os outros. E o resultado foi que, O povo da cidade veio, E testemunhar é isso, Não é fazer um sermão, É simplesmente contar daquilo que Jesus, Tem feito na sua vida. E eu quero que você pense, Nessas três últimas telas, Que eu vou mostrar para você. Os habitantes do universo celeste, Esperam que os seguidores de Cristo, Resplandeçam como luzes no mundo. Devem mostrar o poder da graça, Para cuja concessão aos homens, Cristo morreu. Deus espera que os que professam ser cristãos, Revelem em sua vida, O mais alto desenvolvimento do cristianismo. São reconhecidos representantes de Cristo, E devem mostrar ser o cristianismo, Uma realidade. Devem ser homens de fé, Homens de ânimo, Homens de alma sã, Que sem questionar, Confiem em Deus, E em suas promessas. E esse é um dos, Versos, Ou das, Dos parágrafos mais incríveis, Do livro desejado de todas as nações. Todo verdadeiro discípulo, Nasce no reino de Deus, Como missionário. Aquele que bebe da água viva, Faça o que? Fonte do que? De vida. O depositário torna-se doador. Mas o mais importante é este, A cada um, Foi distribuída a sua obra, E ninguém pode substituir o outro. Cada um tem uma missão, De admirável importância, A qual ele não pode negligenciar, Ou passar por alto. Uma vez, Que seu cumprimento envolve, O bem de alguma alma, E a negligência da mesma, A ruína de uma criatura, Porque em Cristo morreu. Eu vou finalizar, Contando uma história para você. Essa história aconteceu, Há, Alguns anos atrás, Mas entre tantas histórias, Que acontecem no ministério, De um pastor, Essa me impactou muito. Eu era líder de jovens, Lá na União Sul Brasileira, E eu fui para um acampamento, Grande de jovens, Em um dos estados, Ali o estado de Santa Catarina. E nós tínhamos ali, Um grupo de mais ou menos, Quatro mil jovens, E eu me lembro que, No sábado de manhã, Eu, Eu queria fazer um desafio, Para aquela juventude. E eu fiz um sermão, De desafio, De missão, Para aquela juventude. E quando eu, Desci, Do palco, E estava me dirigindo, Para a saída, Daquele, Grande auditório, Uma jovem, Tremendo, Literalmente tremendo. Ela se aproxima de mim, E ela diz assim, Pastor Brenha, Eu posso falar contigo? E eu disse, Podemos conversar. Aí fomos, Um pouco, Reservado, Atrás do palco, E ela disse, Olha pastor, Eu estou assim, Envergonhado, Eu não sei o que fazer, Eu não sei o que dizer. Eu disse, Mas o que aconteceu? Ela disse, Pastor, Hoje, Esse sermão, Veio ao meu coração, Mas, O que aconteceu hoje, Saindo do acampamento, Para vir aqui para o auditório, Foi algo que eu nunca esperava, Na minha vida, Ter que passar. Quando eu saio, Da minha barraca, E no meio, Daquelas, Ruas, Não é que, São, Construídas no meio do acampamento, Eu me deparo com, Uma amiga de trabalho. E essa amiga, Olha para mim, E diz assim, Você aqui? Aquela jovem, Adventista, Olha para ela, E diz assim, Mas, Eu é que te pergunto, Você aqui? Aí, Essa amiga, Que não era Adventista, Disse assim para ela, Olha, Eu, Tenho um amigo, Na faculdade, E ele é um Adventista, Um jovem Adventista, E ele me falou, Desse acampamento, E ele fez para mim, Um convite, E eu aceitei, Estar com ele, Nesse acampamento, E eu estou amando, Esse acampamento, Eu nunca imaginei, Que a juventude Adventista, Fosse uma juventude, Tão extraordinária, Estou impressionada, E essa amiga, Não Adventista, Olha para outra amiga, Adventista e diz, E você? Quem é que te convidou, Para vir para cá? Só para você entender melhor, Essa história, Essas duas amigas, Trabalhavam juntas, Há mais de dois anos, Conviviam, Todo o tempo, De quase dois anos, No mesmo escritório, E essa amiga, Não Adventista, Nunca soube, Que essa sua amiga, Que sentava ao lado dela, Era alguém, Que conhecia Jesus, Ela disse, Pastor, Foi a maior vergonha, Que eu passei na minha vida, Ter que ouvir, De uma colega de trabalho, Dois anos depois, A seguinte frase, Por que não foi você, Que me convidou, Para estar aqui? Você consegue entender, O que é ser uma testemunha? O que é ter vontade, Para compartilhar, De Jesus? Deus se chamou, Para ser uma testemunha dele, Não importa, Aonde você está, Talvez dentro do teu quarto, Dentro do teu dormitório, Talvez, No ciclo mais próximo, Existem pessoas, Que precisam de você, E ninguém poderá fazer, Por essa pessoa, Mais do que você, É capaz de fazer, Você pode causar, Uma verdadeira revolução, Na vida dessa pessoa, Você pode causar, Um verdadeiro impacto, Se Cristo, Primeiramente, Impactar, A tua vida, Eu quero fazer, Um desafio para você hoje, O meu desafio, Hoje, É sem música, E sem piano, É porque eu quero, Chamar você, Para a razão, Mais do que, Pela emoção, Eu não sei, Se você já colocou, A missão de Jesus, No teu coração, Eu não sei, Se Jesus já impactou, A tua vida, A ponto de você ser capaz, De impactar a vida, De outra pessoa, Mas eu quero, Desafiá-lo, Nesta manhã, A permitir, Que Jesus o impacte, Para que você tenha, A coragem, De dizer, Eu também quero ser, Um missionário, Eu também quero ser, Alguém, Que testemunhe, De Jesus, Aonde estiver, Quem vai ser, O primeiro jovem, Para dizer isso, Senhor, Eu quero, Eu quero ver você em pé, Quem vai ser, O primeiro jovem, Amém, Pela tua decisão, Amém, Por isso, O Senhor, Precisa de jovens, Que, Não tenham medo, De impactar, A vida das pessoas, O Senhor, Precisa de uma juventude, O Senhor, Precisa levantar, Uma juventude, Hoje, Para ser, Algo que, Possa, Mudar, Amém, Pela tua decisão, Não tenha medo, De dizer a Jesus, Que você quer fazer a diferença, Deixe Jesus, Deixe Deus, Ser Deus, Ser Deus, Na tua vida, Você pode ser, Um agente, De transformação, Independente, Da onde você está, Independente, De quem você seja, Deus pode mudar, O mundo e as pessoas, Através de você, Com Cristo, Sem Cristo, Nós somos, Espectadores, Com Cristo, Nós somos, Missionários, Que Deus te abençoe, Eu vou orar por você, Pai querido, Obrigado por esse momento, De comunhão, Obrigado, Porque o Senhor, Nos chamou, Para sermos, Testemunhas, Obrigado, Porque o Senhor, Nos deu esta missão, Obrigado, Porque o Senhor, Nos confiou, Esta oportunidade, De testemunharmos, Do teu amor, Para tantas pessoas, Aqui está, Pai, Essa juventude, Extraordinária, Que o Senhor, Ama muito, Uma juventude, Que está se predispondo, A ser, Testemunha, Do teu amor, Primeiramente, Eu te peço, Pai, Que o Senhor, Impacte a vida deles, Que eles tenham, Sede de ti, Que eles possam, Todos os dias, Beber da fonte, Da tua palavra, E que através disso, Pai, Eles possam, Aonde estiverem, Eles possam, Causar necessidade, Na vida, De todas essas pessoas, Que estão ao redor deles, Toma eles, Nas tuas mãos, Conceda-nos, Pai, A bênção, De continuarmos, Na tua presença, Nas demais horas, Desse sábado, Entregamos a nossa vida, Aos teus cuidados, E o fazemos, Em nome de Jesus, Amém, Permaneça em pé, Um pouquinho, Por favor, Não saia, Por que que eu estou, Fazendo isso? Eu quero criar um hábito, E esse hábito, É saudável, Antes de você sair, Após o segundo culto, Escute esse vídeo, E eu vou estar à porta, Cumprimentando aquele, Que puder, E aquele, Que a gente conseguir, Mas eu gostaria, Que esse corredor, Não fosse ocupado, Antes que eu atingisse, A porta, Da saída, Assista esse vídeo, Um feliz saldo, Para você, Sua companhia hoje, Fez toda a diferença, E com certeza, Nosso próximo encontro, Será ainda melhor, Mas antes de nos despedirmos, Aí vão alguns recados, Nossos pastores, Estarão à porta, Para cumprimentá-lo, Nos corredores, Respeite o fluxo, E saia de maneira ordenada, Para rever a mensagem de hoje, É só acessar, Igrejonasp.org.br, Ou se inscrever, No nosso canal do Youtube, O culto acabou, Mas as atividades continuam, Fique ligado, Na programação do final de semana, Um bom restante de sábado, Para você, E até mais!